A P.V. da Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu vou falar uma coisa só para vocês, principalmente porque hoje, segunda-feira, e não é à toa que eu trouxe para conversar com a gente uma pessoa que, em cada... E isso eu tenho observado ao longo desses 40 anos, aqui no vídeo, conversando com vocês. Em cada período eleitoral, existem revelações. Então, alguns candidatos se revelam, de repente, muito mais do que os outros. E essas revelações são, na maioria, inesperadas. Quem está aqui com a gente, e isso eu falo muito mais para quem é de fora do estado do Amazonas, é o coronel Menezes. O coronel Menezes, a gente pode dizer que ele é novel na política. Ele não é uma pessoa que tem um lastro político, um histórico de caciques políticos. Vai ver, ele vai ser um cacique político daqui a alguns anos, mas agora ele ainda não é. Mas tem uma coisa sobre ele que é incontestável. Ele se revelou um fenômeno eleitoral durante esse período eleitoral, que findou para os candidatos a deputado estadual, a deputado federal e os candidatos ao Senado. Agora, por que ele se tornou esse fenômeno? Imagine uma coisa. E eu vou dizer isso aqui olhando para ele, na lata. No último período eleitoral, ele concorreu à prefeitura de Manaus e teve cento e poucos mil votos. Quando é agora, dois anos depois, aí é que reside o fenômeno. E é interessante a gente conversar com ele sobre isso. O que ele fez? Qual foi a estratégia que ele utilizou para esse salto? Ele agora, no final do período eleitoral, candidato ao Senado Federal, ele, ao abrirem todas as urnas, ele teve 537 mil votos. Para prefeito, cento e poucos mil. E para o Senado, 533, três vezes mais ou quatro. Eu sou péssimo de matemática, sempre fui. Mas eu acho que é quatro vezes mais o que ele teve de votos. Dois anos depois, cinco vezes, cinco vezes mais, dois anos depois. É ou não é um fenômeno, não é gordesa? E detalhe, com todos esses votos, ele não foi eleito senador. Mas fica aí, fica aí uma questão para a nossa reflexão. O cara é ou não é bom de voto? Bora conversar com ele sobre o que foi, o que foi que ele fez para no interior do Amazonas e no estado do Amazonas e na cidade de Manaus ele chegar a esse número tão surpreendente. Eu aposto que os outros candidatos ao Senado estão morrendo a unha durante toda a apuração. Porque ele não começou a sua trajetória como favorito. Mas ele veio devagarinho, devagarinho e deu no que deu. Bora conversar com ele? Vai ser interessante. Hoje é segunda-feira, início de semana, né? Vai rolar um bom papo aqui. Se querem apostar, fiquem com a gente. O Leão Menezes, primeiro parabéns. Parabéns, parabéns pela sua grande conquista eleitoral, né? Nos números, no surpreendente. Surpreendeu a mim, que ele conhece. A mim também. A mim também. Surpreendeu quando o coronel Menezes, 537 mil votos, eu disse, olha só, camarada, me diga uma coisa. O que que houve? Qual foi a estratégia utilizada que rendeu esse salto, em inglês se diz, quantum leap, né? Quantum leap. O que que foi feito pela sua equipe, pelo senhor, para haver esse salto incrível nos números? Primeiramente, muito obrigado aqui, Humberto, a você, a Holanda, a toda a sua equipe, por nos receber essa segunda-feira, 17 de outubro. Muito obrigado também a você, que está aí do outro lado, pela sua audiência. E muito feliz. Está feliz? Muito feliz com tudo isso daí. Na verdade, se você me permitir a gentileza, nós tivemos 737 mil votos em todo o Estado. Peraí, não foi 500 mil. Eu errei o número, eu errei, eu errei. Por 200 mil. Eu errei por 200 mil. Quer dizer que foram 700... 737 mil. Então pronto, tudo que eu disse é mais fenomenal ainda. É, e desses 737, 544 mil vieram de Manaus. Então... Ah, então essa é a divisão, né? Manaus e o interior. Manaus e o interior. Então, assim, nós tivemos em Manaus, na prefeitura, nos candidatando três meses antes, nós tivemos 110 mil votos. E agora, dois anos depois... Dois anos depois. Eu vou responder a sua pergunta. Nós tivemos 544 mil, cinco vezes mais. Em Manaus. Em Manaus, mas no Estado todo, 737 mil. Então a minha conta não foi estadual, foi em Manauara. Foi em Manauara, foi só em Manaus. Teve mais de 201 de quebra que vieram do interior. Na realidade, tivemos... Um amigo meu me falou, ainda não verifiquei a comprovação político, disse que na história do Amazonas, nenhum candidato ao Senado teve mais de 50% dos votos em Manaus. E nós tivemos 52% dos votos na capital. Ainda teve isso. Teve. E o que correspondeu no interior, em torno de 19% e alguma coisa, praticamente 20% no interior. Então, foi uma votação, assim, muito expressiva. Sendo bem claro e direto com você, com todos os seus ouvintes, eu sou homem muito transparente. Nos surpreendeu também. Também, né? Porque no interior, há dois anos atrás, em 2020, quando terminou a eleição da Prefeitura, meu capital político era 0%. Então, em dois anos cresceu... O senhor admite isso, né? O senhor não era conhecido no interior do estado do Amazonas, né? Não, ninguém sabia que eu era. Sim. Então, em dois anos cresceu 20%. E na capital, quintuplicou. O senhor sabe, lembra aí, coronel, quantos eleitores são residentes no interior do Amazonas? Claro. Não, vamos falar... Só no interior. De eleitores. De eleitores. Eleitores, agora, de votos válidos, 950 mil. Pessoas, no interior. E há dois anos, esses 950 mil... Não me conheciam. Nós saímos de lá com 190 mil votos. Praticamente quase 200 mil, que dá 20%. E o senhor teve tempo, no período eleitoral, de viajar pelo interior, conversar com as pessoas? Porque são 61 municípios, né? 60. E o nosso estado é um continente. Eu viajei praticamente em todos os municípios durante de fevereiro de 2021 até uma semana antes da eleição, eu viajei. Teve municípios que eu visitei três, outros duas vezes, outros uma vez. Por causa do recurso, né? Então, esse avanço no interior foi muito grande. Agora, o que me surpreendeu foi a capital. A capital me surpreendeu. E aí, agora, eu respondo... Esse 52%. 52%, porque... Olha, aí vem o... Não sei se você quer discutir isso, mas eu quero colocar para você, que está me escutando. Vamos deixar aqui do lado as pesquisas. As pesquisas, elas têm um papel nisso daí, né? Então, todas as pesquisas nos davam 20% na capital. Não, claro. Você tem que falar sobre isso. 20%! Porque tem muita gente que diz assim... Ah, o cara está eleito, eu vou votar no meu amigo. Por exemplo, me deixa de votar no Belezes. Porque a pesquisa está dizendo que o cara está na frente. Se esses poderosos aí que estão no Estado, dessa velha política que nos domina há 40 anos, não controlassem as pesquisas, nós estaremos eleitos só com os votos da capital. E se o prefeito, claro, não fizesse o papelão que fez. Está no bom sentido na oportunidade. Nós teremos eleitos... O prefeito de Manaus. De Manaus, claro. O Davi Almeida. O Davi Almeida, que apoiou o Omar Aziz. E isso acabou. Pô, ninguém está falando aqui de nada. Estamos falando de fato. Então, nós temos que ter muito mais do que isso daí. E aí, respondendo agora objetivamente a sua pergunta. Qual foi a estratégia? O meu doutorado é nessa área. Estratégia. Conversar com o povo. Isso tem um viés também militar, né? Porque o senhor é ingresso do Exército Brasileiro. 30 anos lá. 30 anos naquela casa. A nossa estratégia foi muito simples. O plano ABC. Você conhece o plano ABC? Não, senhor. Mas eu estou vendo que o senhor vai me dizer agora o que é isso. Eu estou preparado aqui. Arranca a bunda da cadeira. Ok. ABC. ABC. Arranca a bunda da cadeira. Gostei. Gostei. Entendeu? Enquanto o meu adversário, ele pagava as pessoas para fazer o que ele tinha que fazer. Pagava o que eu falo, né? Contratava a gente. Eu não. Eu me levantava todo dia. Meu motorista está de prova. A minha equipe sabe disso. Eu sempre fiz assim. 5h15 da manhã pode me ligar que eu estou de pé. Hoje. 5h15 da manhã eu estava de pé. 5h30 eu estava na academia. Pessoal lá da academia onde eu mando. Sabe? 5h30 eu chego. 5h20, 5h15. Todos os dias. E aí eu durmo 11h30, meia-noite. Não uso droga. Não. A única bebida que eu não vou mentir. Eu gosto de um bom vinho como você. Eu também se assustei aqui. Eu pensei que você ia dizer. Não. Um bom vinho. Claro. Claro. Eu não vou mentir. É a única bebida que eu bebo. Claro. Só não é uma bebida. Já alimenta. Vinho é alimento. Me perdoe corrigir. Depois a gente vai falar do Napa Vale. Tá bom. Vambora. Lá da Argentina. Então é isso. Não fumo. Não tenho nenhum outro vício a não ser a leitura e o esporte. Então sair de casa todos os dias. Conversar com as pessoas no mercado, na feira. E o presidente me orientou nisso. Quando eu comecei a engatear nessa arte da política de Fluminense. Temos que conversar com o povo. O presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro. Que me ajudou muito. É um quadrinho político que eu tenho. Todo mundo sabe. Isso é incontestável. Então ele falou. Vai para a rua. Conversa com o povo. E isso nós fizemos. E continuamos fazendo. Só que hoje. Posso confessar aqui uma coisa? Esse programa é seu. Claro. Eu estava agora numa peixaria. Porque todo dia. Aqui para vocês que não estão vendo. Mas tem uma. As pessoas que trabalham comigo. Jornalista. A equipe está toda de olho na agenda. Pessoas que cuidam. Todo mundo de olho na agenda. Da minhas mídias e tal. Eu só como peixe durante a semana. Raramente carne. Uma vez por mês. Mas eu só como peixe. Então. Hoje. Eu chego no restaurante. Hoje. Depois da eleição. Depois desses 52% em Manaus. As pessoas vão olhando para ele. E falam assim. Você foi roubado. Te tiraram a eleição. É mesmo. Você deveria ganhar. Você é o nosso senador. Então. Coronel. O que que dá essa impressão nas pessoas? Cara. O senhor já parou para pensar? Olha. Por que que eles acham que o senhor foi roubado? Pois é. Porque. Para mim. Também. Você que está me escutando. É um fenômeno. Eu me arrepio. Eu estava no restaurante com as meninas aqui. E o meu motorista. Ali umas 15 pessoas vieram tirar foto comigo. Todo mundo vem tirar foto. Eu falo assim. Você. Levanta a cabeça. Continua. Você terá um futuro brilhante no estado nos próximos anos. Nós estamos contigo. Você foi lesado no interior do estado. Então. Agora. Diferentemente daquele momento da prefeitura. O senhor acha isso também? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu posso até falar. Eu vou incomodar. Mas eu posso falar. Criou. Como eu estava falando. Nesse momento. Diferentemente do termo da eleição da prefeitura. Criou um sentimento na população de indignação com o resultado das urnas. Entendo. Porque. O Humberto. Eu vou te falar aqui. Olhando para você que está me escutando. No dia da eleição. No dia da eleição. Eu acordei às sete e meia da manhã. Tomei café com a minha família. Porque eu tenho. A minha filha veio de São Paulo. Vou estar aqui. Estuda lá. A sua outra filha. É. Minha filha é mais nova. Mais nova. Porque é mais velha. A minha velha estava aqui na batalha. Na batalha. Dez horas nós fomos votar. Meio dia e meio. Eu almocei com toda a minha família no restaurante aqui de Manaus. Duas horas da tarde eu estava tirando um cochilo pela primeira vez. Porque eu estava vindo numa batida muito forte. Eu imagino. Aí eu tirei um cochilo para descansar. Quatro horas eu acordei. Fui lá para onde o pessoal estava acompanhando. Cheguei às cinco horas para acompanhar o pleito. Eu não fui para a rua. Porque o nego fala que o candidato tem que ir. Tem que dirigir. Tem que controlar alguma coisa que dá para algumas pessoas. Ah, tem isso também. Dizem. 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 Pessoal, eu não fiz de nada. Porque o único dinheiro que eu tinha no dia da eleição era o dinheiro que estava na minha carteira. E não passava de mil reais. Você está dizendo que em Manaus pelo menos. Eu estou dizendo que em Manaus e no interior o que houve foi isso. E eu desafio a quem quer que seja, que esteja em Manaus, que tenha dito que não, o Menezes me pediu alguma coisa aqui. Mentira. Pode vir falar em público. Não teve. Diferentemente dos outros candidatos. Exatamente isso. Isso é amor político. Isso é a estratégia que você me perguntou. O que eu fiz? Exatamente isso. Criamos um sentimento de que a população reconheceu, porque esses caras das pesquisas não deixam. A mídia paga pelos poderosos, você não tem espaço nos jornais, você não tem espaço na televisão. Porque os poderosos, eles têm um compromisso com alguns segmentos e eles não deixam você sair da tua bolha e entrar na outra bolha. Então eles ficam te segurando, seja nas pesquisas, não, ele está aqui, enquanto você está muito maior. Eles sabem que se a pesquisa realmente colocar o que está sendo colocado, eles vão ser engolidos. Diga uma coisa. Vamos lá. Sobre a população. Sobre a população. Vou começar comigo. Manaus ou interior? Não, vou começar comigo. Eu estou escovado. Eu estou passado na casca do óleo com esse negócio de pesquisa. Pelo seguinte, eu me lembro do Ibope, do fiasco, da vergonha dos números do Ibope. A coisa, perto do dia da eleição, os números aqui, no outro dia, o outro cara que estava lá embaixo é eleito. Uma vergonha. Eles não podiam nem explicar os números que eles divulgavam para enganar os eleitores. Me diga uma coisa. O senhor acha que hoje, nessa convivência que o senhor teve no corpo a corpo durante a campanha, que o número de pessoas que não acreditam ou que estão como eu, um pé na frente e outro atrás, em relação à pesquisa, o povo hoje já está mais consciente de que essas pesquisas aí são todas manipuladas. As pesquisas, elas são várias. O povo tem consciência disso? O povo acordou. Agora o povo acordou. E eu vou longe. A minha experiência com pesquisa é o seguinte, na prefeitura, as pesquisas mais, isso é público, o que eu vou falar é público, aquelas que nos davam mais vantagem diziam que eu não passaria de 3% em Manaus. Manaus, naquela época, 1 milhão e 100 mil eleitores. Há dois anos. Há dois anos, agora 1 milhão e 400. Então, significaria que, significava que eu não teria mais do que 30 mil votos. Todo mundo, 30 mil votos, 30 mil votos, 3%. Eu tive 110 mil votos que correspondeu a 12%. Na realidade, 11,75%, 12%. Aí, esses descarados donos de empresas de pesquisa, quando abriu, ah, o Menezes, foi um fenômeno. A mesma coisa aconteceu agora, então essa é a minha experiência com pesquisa. Mas deviam ser presos. Por isso que eu sou a favor do decreto que está lá na Câmara dos Deputados. Para impor o quê? Impor regras. Se, de repente, o que eles preverem e pôr no seu estatístico não corresponder ao resultado, eles têm que ter... Tem coisa nisso. Tem que ser penalizado. Me diga uma coisa. Por exemplo, vamos usar um bom exemplo aqui. Vamos lá. O presidente Bolsonaro, e eu me lembro bem disso. O presidente Bolsonaro, em nenhuma pesquisa, há quatro anos, em nenhuma pesquisa, esse homem apareceu lá com algum sinal de que ele iria ser eleito presidente da República. 8% do nosso. Olha, isso é um exemplo para mim que está aqui. Me diga uma coisa. O povo lembra disso? O povo hoje, hein, Coronel? Lembra? Isso aqui é um belo exemplo. Eu acho que é clássico o exemplo do presidente Bolsonaro. Porque em nenhuma pesquisa, durante todo o pleito, o presidente Bolsonaro apareceu com algum favoritismo ou com alguma possibilidade concreta de se tornar presidente da República. E o camarada está aí há quatro anos presidente da República, ganhou a presidência da República contra tudo, contra todos, e ainda as pesquisas que diziam que esse homem... Então, a pergunta é, o povo esqueceu isso? Tem muita gente que esqueceu o que aconteceu com o presidente Bolsonaro? Que é fato. Os poderosos que dominam não deixam nenhuma matéria ser escrita nesse sentido e não incentivam exatamente que essa informação seja divulgada para que ela seja relembrada por parte do povo. Eles não querem isso. Mas tem muita gente como eu que lembra, né? Mas não sou uma exceção. É um por cento. Sou uma exceção. Lamentavelmente, é isso aí. Vem um camarada aqui. Eu vou mudar da água para o vinho. Claro. Vem um camarada aqui que eu prezo muito, respeito, Carlos Santiago. É um cientista político. Conheço. Ele esteve aqui com a gente logo depois da eleição. Sentou-se aí e eu disse, escute aqui, vamos citar aqui cinco camaradas. Vamos falar do futuro. E tudo é hipotético. Futuro é hipotético. Pertence a Deus e tal. Vamos lá, Santiago. Ele disse, Humberto, é o seguinte. Eu vou citar cinco aqui que vão concorrer à prefeitura com boas chances. Eu digo, cite aí. O primeiro nome que ele citou foi o seu. Aí eu fiquei, olha só. Quer dizer que o coronel Menezes, ele disse, não resta dúvida. E falou no fenômeno do resultado do pleito a seu favor. Me diga uma coisa. Já pode dizer aqui ou não, ou vai pensar. Uma vez eu entrevistei o Gilberto Mestrinho. Aí eu perguntei, governador. Ah, que Deus o tenha. Ele sempre foi muito gentil comigo. Aí eu digo, governador, me diga uma coisa. E aí, vai sair para a reeleição ou não vai? Ele disse, Humberto, essa resposta, quem tem é o povo. Tu tem que perguntar do povo e não de mim. Então, eu não sei se eu vou sair ou não. Mas vamos ver, eu vou ver o que o povo te diz e me diz. Aí eu decido. Me diga uma coisa. Eu adorei relembrar isso. Me diga uma coisa. O senhor já decidiu ou está deixando na mão do povo? O que o povo decidia? E o senhor vai tomar a decisão em cima do que o povo, daqui a um ano, tal, sinalizar para o senhor? Eu, três ideias. Ok. A primeira, eu vou concordar com o Gilberto. Tem que me concordar com essa, com esse fenômeno. Segundo, a voz do povo é a voz de Deus. E a terceira ideia, o foco agora é dia 30, que nós temos o comprometimento de reelegermos o 22. Esse é o trabalho que o senhor está desenvolvendo agora, em prol da reeleição do presidente Bolsonaro. Direto, todo dia. Todo dia a gente sai para a rua, temos evento hoje. Começamos sete, oito horas da manhã e vamos hoje até as nove e meia, dez horas da noite. E eu tenho uma agenda, quero convidar você aí nas minhas mídias sociais, Coronel Menezes, Seu Coronel Ponto Menezes, no Insta e no Face, nós temos adesivaço todos os dias. É mesmo? Todos os dias adesivaço. De nove às vinte horas, estamos mandando material para o interior do Estado, estamos trabalhando, estamos fazendo eventos em vários pontos da capital. Quer dizer, a campanha continua, o trabalho com a campanha continua. Continua. E todos nós sabemos que a parte mais importante da campanha é quando ela chega mais perto do dia da votação. Então, agora, hoje, 17 de outubro, nós estamos há praticamente duas semanas. Então, essa semana é importante. Só faltam duas semanas. Duas semanas, mas a partir da semana que vem, 24, vai ser importantíssimo. Tanto é que nós já programamos até a nossa Carreata da Vitória no dia 29 de outubro. Já quero convidar você, Carreata da Vitória. Vai ter a Carreata em Manaus. Claro, em Manaus. Digo uma coisa. Eu ia falar sobre isso. Se os outros antecipou, mas tudo bem. Me diga uma coisa. Teve político que, durante o primeiro turno, sentou a pôr em cima do presidente Bolsonaro. Peraí lá, peraí lá, peraí lá. Deixa ele falar. Aí, hoje, eu recebo um negócio, me mandaram uma coisa. Eu vou saber do Coronel Menezes, o que ele acha. Olha só o que eu recebi hoje. Hoje, hoje de manhã. Após derrota nas urnas, Arthur Neto anuncia apoio a Bolsonaro. Sabe o que eu sei? É que o Arthur Neto, que eu bem me lembro, eu estou com a memória boa hoje, criticou o presidente Bolsonaro, é uma beça durante a pandemia, por causa da pandemia. E agora, está pedindo voto para a reeleição do presidente Bolsonaro. Isso é bom. Eu acho que isso deve ser bom. Agora, me explique isso. O que houve para, de repente, o Arthur Neto, que perdeu, inclusive, na corrida que o senhor participou, o senhor saiu bem na frente dele. O que houve com o ex-senador, ex-prefeito, ex-senador Arthur Neto? Primeiro que, vamos colocar assim, não foi só ele. Foi um grande crítico do presidente. Foi ou não foi? O quê? Até 15 dias atrás. Mas tinha um outro também aí, tem um outro também que chamou o presidente de governo dos burros. Governo dos burros. Aí foi lá e ajoelha no milho. Agora, o Arthur também. Então, eu vejo o seguinte, que agora é o momento de se escar para dentro. Ou seja, todo apoio é bem-vindo. Claro. Eu estava até pensando em ligar para o Sinésio, que é meu amigo, para o Zé Ricardo. Gosto muito dos dois. Admiro os dois também. É 22. Então, todo o apoio nesse momento é bem-vindo. Desses que criticaram o presidente, desses que falaram governo dos burros, entendeu? E que, para nós, são muito bem-vindos nesse momento. Olha só. Aí, depois de 31 de outubro, a gente conversa. É simples dessa maneira. Porque uma coisa é certa, uma coisa é indiscutível. Se o presidente Bolsonaro for reeleito, ele é presidente de todos os brasileiros. Queiram ou não queiram. Se o Lula for eleito, ele é presidente de todos os brasileiros. Queiram ou não queiram. Isso é imutável. Não é? É isso aí. Não é assim? É isso aí. Coronel Menezes. Agora, o que acontece é que esse pessoal dessa elite política no Estado, eu diria assim que, hoje... O pessoal da elite política no Estado, o pessoal da velha política. Sim. Os caciques. Eu diria que tem duas figuras que estão fora disso. Porque o resto, todos vieram das entranhas deles. O governador Wilson Lima não veio das entranhas desse povo. E eu, que não vim das entranhas desse povo. O resto, todos vieram das entranhas. Quem está aí em uma função aí, veio lá do atual concorrente do presidente e diz novo. Não, o novo não é velho. E age dessa maneira aí. Critica e depois... Não, 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 veja. Aí fica aquele sorriso assim, amarelo. Mas, isso é o modo exoperante dessa política local. Mas, nesse momento, repito, é o momento que nós temos de ciscar para dentro. Todo apoio é bem-vindo. Então, eu tenho muita gente que votou lá no outro presidente, mas votou em mim também para o Senado. Eu quero agradecer a confiança, entendeu? A confiança que tiveram na minha pessoa para o Senado. Já agradeci, tenho percorrido, viu, Humberto, esses dias, todos aí, pós-eleição, eu tenho percorrido vários segmentos da nossa sociedade, grupos, tenho ido lá agradecer pessoalmente os votos que recebi e dizer que a luta continua até o dia 30, no 22. Pediram para eu lhe perguntar o seguinte. Vamos lá. divulgaram aqui em Manaus que o senhor, por não ter ganhou a eleição, perdeu força perante o presidente Bolsonaro e que o senhor deveria explicar porque que agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi bater em Brasília, tirou foto com o presidente e tudo mais, e que enfraqueceu a sua representação. Procede um negócio desse? Mas quem foi esse bruxo que escreveu essa baboseira? Entendeu? Em primeiro lugar, quero dizer para você aí que eu tenho amizade com o presidente há 40 anos. O presidente nem sabe quem é esse outro sujeito que tu falou, e sabe muito bem e conhece muito bem o DNA dele. Nós temos uma convivência, eu presidente, de 40 anos. Então, convivência de 40 anos não se troca por um mero oportunismo barato de pessoas que são profissionais da polícia. Esses oportunistas estão sendo identificados todos? Todos eles. Vocês têm identificado todos eles? E número dois, deixa eu lhe falar outra coisa que é importante você saber também. Não sou eu, é a população. A população está fazendo o julgamento correto de quem criticou o presidente, de quem foi melancia. Explica o que é melancia, tem muita gente que não sabe. Verde por fora, vermelho por dentro. Esse sujeito que você está falando aí, que essa pessoa aí mencionou, lá em 18, ele já veio aliado ao PT. O senhor sabe quem é então, né? Ele se candidatou a governador aliado ao PT. E fez de tudo para que eu não fosse eleito, porque ele me vê como inimigo político para os planos que ele traçou no Estado. Coisa pequena, coisa de gente pequena. Pequeno não no tamanho, mas no espírito. Então, ele tentou de tudo me prejudicar. Inclusive, na terça-feira da eleição, ele declarou apoio ao senador Omar Azizi. Então, aí o cara está dizendo, esse camarada aí que descreveu, que o cara vai ser agora aliado do presidente. Oportunismo. Mas o momento não é para a gente fazer esse julgamento agora. O momento agora, repito, é de se escapar para dentro. E o lance envolvendo a eleição, a reeleição do governador Wilson Lima? O povo está vendo isso. O cara chega aqui, ele te xinga. Humberto, você, governo dos burros, eu não te apoio. Eu vou apoiar o presidente Bolsonaro, eu não te apoio. Você faz um governo dos burros. Eu não vou te apoiar. Eu não vou apoiar o teu candidato. Eu vou apoiar o outro candidato. Eu vou apoiar o outro presidente. E aí, dez dias depois, o cara muda. Então, o povo está vendo essa traição do presidente. Porque esse abençoado sabia, há dois anos atrás, porque ele esteve com o presidente, e eu o levei lá, que o candidato ao presidente do Senado seria eu. Então, se ele quisesse ajudar o presidente e o estado do Amazonas, ele teria me ajudado. Naquele momento, eu, presidente. E o povo tem essa leitura. Tanto é que nós tivemos 52% dos votos em Manaus. E isso bateu o desespero nele. Aí, ele quis falar com o presidente. É o contrário do que essa pessoa que escreveu comentou. O desespero bateu. E ele falou, ah, eu não. A população já colocou, já colocou lá. Menezes teve 52% dos votos. Bolsonaro, na cidade de Manaus, teve 55%. Então, acabou. E aí, bateu o desespero no camarada. Aí, ele foi lá pedir bênção e ajoelhar no milho. Que é um modus operandi da política local. Me diga uma coisa. Vamos falar agora do governador Wilson Lima. Opa, é o 44. Wilson Lima. E é uma coisa bem quente, quentinha. Desde ontem, eu comecei a ver vídeos de pessoas no interior, nos comícios, mostrando o governador falando e dizendo, gente, estou com vocês, poupou o 44. É o 44. E as pessoas estão dizendo que ele não fala no 22. Eu vi gravações. Eu vi gravações aqui. Eu tenho gravações de pessoas do interior. O que analisa o senhor faz disso? Eu posso até dizer o seguinte. As pessoas, alguém filmou uma parte do discurso que talvez ele tivesse já mencionado o 22, hoje, mas só está divulgando que ele não está divulgando o 22 e só o 44. Vocês, da ala envolvendo a reeleição do presidente Bolsonaro, vocês têm ciência dessas notificações que estão vindo do interior? Olha, o que eu posso colocar assim, Humberto, para você e o seu povo... Eu acho que o que eu quero dizer é que no interior o governador está em cima do muro. É. É interessante isso, né? Olha bem, quando eu viajei no primeiro turno para o interior com o governador, ele pedia voto para o presidente. E pode ser que tenha acontecido exatamente agora, eu não fui com ele para o interior, porque a gente está... Nem uma vez agora? Não, agora ainda não. Não. A gente está conversando, tem que ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma logística para o interior, de enviar material agora. E pode ser que tenha acontecido o que você falou, que o governador tenha pedido no outro momento... Que não, não filmou, né? Não filmou. E aí o pessoal do mal, pode ser... Pode ser. Só pegou essa parte aí de tudo. E está mandando aí, dizendo que ele está em cima do muro. Mas para vocês, ele está... Como pode também ter acontecido o seguinte, de repente ele ter esquecido nesse momento aí, nesse interior... Porque é um momento de euforia, né? Com certeza. De entusiasmo. E o cara está pensando sempre o primeiro dele, né? É claro. Ele está pensando... Mateus, primeiro os meus. É, mas isso no fundo não pega bem. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma conversa com ele. Eu recebi também, várias pessoas me enviaram, mandaram. Aí eu passei uma mensagem para o governador, falei, preciso falar com o senhor. Então, eu hoje vou conversar com ele, a gente vai abordar esse aspecto. Eu creio que foi um deslize, se por acaso aconteceu, ou então, isso que você muito bem abordou aí. De repente, colocaram só um lado, não colocaram o outro. E o interessante, porque por causa desse vídeo que eu vi, pessoas que já estão muito envolvidas lá na reeleição do presidente, tomam as dores, aí começam a escrever um monte de coisa contra o governador. Quer dizer, é chato, né, Gordes? O que eu fiz? Qual é o meu papel? Eu estou representando aqui o presidente. Estou representando ele. Sou eu, o candidato dele. Eu tenho essa delegação e ninguém mais tem. Falo com ele praticamente todos os dias. Eu fiz a minha parte. Gravei um vídeo nesse final de semana. Já está nas minhas vidas sociais, em que agradeço o Manaus pelos votos recebidos. Diz que nós começamos pequenos e saímos grandes. E peço voto, tanto para o governador, quanto para o presidente. Esse é o meu papel. Claro, claro. Esse é o meu papel. Agora, o governador, claro, está no papel dele, vai fazer o papel dele. Se ele não fizer, a sociedade vai cobrar. O bom é isso. Entendeu? As pessoas cobram, as pessoas estão ligadas, Humberto. Entendeu? Se de repente, por exemplo, eu aqui coloquei nas minhas mídias, por outro lado, eu recebi, coloquei, ele lá em Quari, ele pediu. Eu tenho aqui na minha mídia agora. Ele teve, se eu não me engano, sábado em Quari. Ele pediu voto para o presidente. Aí me mandaram aqui, eu postei nas minhas mídias. Então, quer dizer, não sei. A gente tem que dar uma olhada com carinho, entendeu? É porque eu aprendi uma coisa. E está todo mundo muito sensível. Ninguém pode se precipitar, tem que pegar leve. Você que está me escutando, as pessoas, elas modificam a tua voz. Elas colocam a tua voz onde não tem que estar. Sim. Elas editam aquilo que interessa. A tecnologia hoje é avançadíssima para isso. Elas editam aquilo que interessa a eles. Sim. E quem são isso? Teus inimigos. Fazem exatamente isso. Ou pessoas muito bem pagas vão fazer isso. Claro, que trabalham dessa maneira. E manipulam, por isso que são as fake news. Então, eu hoje não duvido mais de nada. Então, tudo é possível. E, claro, como o momento está muito polarizado, quando o camarada vê alguma coisa assim, ele não julga. É certo que eu vi aí um vídeo que o governador falou. Tinha muita gente de vermelho. Me chamou muita atenção nisso, entendeu? Foi isso que eu vi. Gente de vermelho. Foi isso que eu vi, todo mundo de vermelho. Misericórdia. Coronel, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu deixo agora aqui, esta câmera, ela é toda sua, desde o começo, para o senhor se posicionar da maneira que o senhor bem entender. Isso aqui é um espaço muito democrático. Aqui, como eu já lhe disse uma vez, o senhor não pode dizer a sua senha do banco. O resto pode dizer que não tem nenhum problema. Muito obrigado. Primeiramente, Humberto, mais uma vez, agradecer a você pelo espaço, pela fidalguia, pelo companheirismo, essa amizade que você trata não só a mim, como as outras pessoas também que te cercam. Isso é o que encanta, é uma coisa boa da vida. Agradecer a sua equipe aqui, ao nosso amigo Alanda, por também sempre nos brindar com a amizade dele, com conversas extremamente construtivas. A você que está nos escutando. E agradecer de coração a toda a população do estado do Amazonas pelos mais de 737 mil votos que eu recebi agora, há 15 dias atrás. Agradecer a todos os manauaras pelos mais de 544 mil votos da cidade de Manaus. 52% da cidade de Manaus votou no coronel Menezes, escolheu o coronel Menezes como senador. E isso, dito por um amigo nosso, foi uma votação histórica que ainda não tinha acontecido no Senado. Então, é muito gratificante. Hoje, eu ando nas ruas e nos locais, as pessoas param, me abraçam, olham para mim e falam, olha, mantenho o caminho, mantenho o prumo. Então, receber esse reconhecimento de você que está me escutando é a coisa mais importante que eu posso ter nesse momento. Porque reconhecimento é algo muito pessoal. Então, isso gratifica toda a minha equipe. E nós somos gratos a você por nos olhar dessa maneira e sabermos com isso que o Amazonas está precisando renovar. Renovar esses que vêm dessas entranhas da velha política que se dizem novo, mas na realidade são velhos, porque agem da mesma maneira. O homem deve ser julgado não pelas suas palavras, mas sim pelas suas ações e atitudes. Então, minhas palavras aqui são de gratidão. E dizer a você que no próximo dia 30, estamos aí há duas semanas, você possa escolher para governador o 44 e também para presidente o nosso Bolsonaro 22, porque o Brasil merece sim estar no rumo certo. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado pela sua vinda aqui. E agora eu vou ficar esperando aquela conversa com o povo, lá igual o Gilberto Mestrinho, para daqui a dois anos, a gente falar de política de novo, vai ver para a prefeitura. Vamos fazer assim, lá pelo dia, peraí, antes do dia 10 de novembro, posso voltar? Pode. Aí eu te dou a resposta. Você fala se vai para a prefeitura ou não vai? 10 de novembro. Já conversou com o povo nesse tempo? Estamos conversando. Estamos conversando. E eu vou trazer boas notícias. Tá bom, tá. Obrigado, Coronel. Obrigado. É uma alegria conversar com você. Eu não consigo lhe entrevistar. É um bate-papo amigável demais. É muito bom isso. Minha gente, é o seguinte. Amanhã, amanhã, terça-feira, eu vou abordar um assunto que eu jamais abordei. Coronel, não sei se o senhor sabe, eu já entrevistei mais de mil pessoas nesse projeto, aqui nesse estúdio. Tenho muito orgulho em poder dizer isso, porque me sinto privilegiado pela gentileza e generosidade de tanta gente que veio aqui conversar com os leitores e leitoras do Portal da Holanda. Mas amanhã eu vou abordar um assunto chamado acupuntura. É a primeira vez que é algo milenar. E olha só a definição que eu achei de acupuntura. É uma técnica terapêutica que consiste em inserir agulhas finas nas pessoas com o fim de promover a saúde. Amanhã, Andresa Fernandes vem aqui, acupunturista, vem aqui para falar sobre acupuntura. Se você não sabe o que é, como eu, vem para cá, para o nosso quadrado, que você... Eu tenho a impressão que vai ser uma boa conversa, como foi essa conversa com o Coronel Menezes. Gente, começou a semana, as revelações estão aí todas para serem reveladas para você. Até amanhã. A PV da Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com o carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.